Olá, muito bem-vindos. Eu tô aqui pra falar da turbulência em avião e da necessidade, quase da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, mesmo quando volta tranquilíssimo. Sabe o que acontece? Ultimamente tá havendo um fenômeno chamado turbulência de céu azul. Sempre existiu isso, sempre existiu isso. Mas ultimamente tem acontecido com mais frequência, sabe Deus por quê? Isso significa o quê? Tá um céu de brigadeiro, céu azul, voo maravilhoso, tranquilíssimo, tudo muito bem e de repente o avião pode ter uma bruta queda, como se fosse uma turbulência, e quem tiver sem cinto de segurança vai parar no teto do avião. Isso aconteceu num voo da Air Europe semana passada, vindo de Madri, com destino a Montevideo. Devido a esse acidente, incidente da turbulência, ele teve que descer emergencialmente às duas e meia da manhã no aeroporto de Natal, Rio Grande do Norte. Quarenta pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais da região, duas das quais estão internadas. Ou seja, um dos passageiros, como você vê nesse vídeo aqui... Pois é, você viu, ele acabou no bagageiro, na parte de cima do avião, porque ali é tudo plástico. E o impacto foi tão grande que o levantou do banco sem cinto de segurança e ele foi parar lá em cima. Ainda bem que ele não se cortou, não aconteceu nada, ele saiu sem sangue, sem nada. Mas olha o susto, imagina você viajando e de repente uma queda súbita de turbulência, por conta de uma turbulência, você vai parar no bagageiro. Portanto, mesmo que o voo tá tranquilo, quando você estiver sentadinho, use o cinto de segurança afivelado. Sempre, sempre. Eu já faço isso de uns anos pra cá, porque uma comissária de uma companhia brasileira me falou que também certa vez o voo dela teve esse problema. E não adianta você culpar a companhia aérea, porque a culpa não é do piloto ou da companhia aérea, ele também foi pego de surpresa. É que quando eles estão lá na cabine, eles estão sempre com o cinto de segurança. Mas ele também foi pego de surpresa. Então não adianta falar, não tem problema que eu não viajo de Air Europe. Você viaja com outra companhia e todas estão sujeitas. Uma companhia brasileira, a Latam, uma vez vindo de Miami, não faz tantos anos, teve o mesmo problema. E quando desceu aqui em Cumbica, teve gente que saiu com maca, comissária, com problema de pescoço, porque todos foram lançados. Tá certo? Então ficamos combinados assim, dentro do avião, sempre, 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 cinto de segurança. Tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.